Em 2015, um dos casais mais famosos do Brasil, a Joelma e o Chimbinha, declararam a separação deles. E agora, depois de 5 anos do ocorrido, é impressionante o que aconteceu com a vida do Chimbinha e a reviravolta da Joelma. E cara, eu só vou adiantar uma coisa, quem planta, colhe e a coisa não tá nada boa. Olá galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Amanda. E se você ainda não é inscrito por aqui, já vai lá e já se inscreve. Atina o sino da notificação, porque todo dia tá saindo vídeos novos. Quem não se inscrever, vai ser traído, igual a Joelma. A gente tá quase chegando a 1 milhão 450 mil inscritos, então já vai lá e já se inscreve. Depois de uma separação bastante polêmica e anos em um casamento totalmente conturbado e infeliz, que teve infidelidade e agressões, acreditem. Cara, em uma entrevista pro Fantástico, a Joelma falou que ela já foi traída diversas vezes pelo Chimbinha, né? E que sofreu várias agressões físicas dele. Tipo, isso me criou um ranço, sabe? É, tipo, não era... não foi um caso isolado, sabe? Foi, tipo, recorrente isso. Ela falou... No início da banda, ele me bateu e eu tive que passar 3 dias trancada no quarto de um hotel até o meu rosto voltar ao normal. E segundo ela, não foi só uma vez. É aí que mora o problema. É aí não, né? Em todas as vezes que mora o problema. Depois de 3 anos, ele tentou me jogar do segundo andar de uma casa no Recife. Cara, e na época ela falou que não tomou nenhuma providência ou denunciou justamente por vergonha de expor toda a situação. Hoje em dia, ela diz que já perdoou o ex-marido, mas ela também diz que, cara, dificilmente ele vai conseguir reconquistar a confiança dos filhos. Porque tu imagina, tu saber que o teu pai fez isso com a tua mãe. É, e não só, tipo, a confiança dos filhos, mas dela também, né? Nossa, dela pior ainda. Porque uma coisa é perdoar, outra coisa é reconquistar a confiança e você ter um relacionamento saudável com a pessoa. E, cara, na época da repercussão, a Joelma disse que ficou com medo de realmente não conseguir se recuperar daquela situação. Imagina, ela ficou 18 anos em um casamento que, na realidade, era um casamento muito conturbado, mas, cara, 18 anos com uma pessoa, né? E aí, tu não tem só o casamento, tu tem uma banda, tu tem um negócio. Então, realmente, é mudar totalmente de vida. Sem esquecer dos filhos também. E depois de toda a repercussão, a Joelma começou um novo relacionamento, mas esse relacionamento só durou um ano. E ela anunciou o fim dele. Esse relacionamento foi com o empresário Alessandro Cavalcante. E depois disso, depois de se separar de chiminha, namorar um ano com o empresário, ela disse que não está fechada pra outros relacionamentos, mas que ela também não tá com pressa pra isso. Eu acho que ela viu que, tipo, não dá pra se afobar. É, tipo, o amor da sua vida, tipo, não vai parecer, assim, você correndo atrás da pessoa, tá ligado? E ela disse, eu vou casar ainda, não estou com pressa. Não quero ter felicidade momentânea. Eu não me ludo com isso e não preciso disso. Eu quero eterno e espero quanto tempo for preciso, pois o tempo está me fazendo muito bem. Eu acredito em amor eterno, que toda panela tem a sua tampa. E vocês vão ver. Joelma tá na pista, então. Tá na pista, mas sem pressa. Ela não quer qualquer embuste pra ficar atrapalhando a vida, né, cara? Já bastaram 18 anos, tá ligado? Cara, uma mulher totalmente independente, ela simplesmente vai viver e a hora que ela encontrar a pessoa que ela acha correta. E eu acho que ela tá certíssima. Cara, e sobre a situação do Chimbinha, a Joelma disse... É de dar dó, mas fazer o quê? A gente planta, a gente colhe. Eu não vou colher por ele, assim como ele também não vai colher por mim. Por isso, eu sempre bato na mesma tecla. Você tem que perdoar, porque tudo que aquela pessoa fez pra você, ela vai colher. A gente não precisa fazer nada, Deus é justo. Cara, e eu concordo super com ela. Eu, quando acontece alguma situação comigo, eu sempre penso... Cara, eu vou confiar na justiça divina, porque eu acho que o que a gente faz sempre vai voltar pra gente. Mas beleza, vocês querem saber o que aconteceu com o Chimbinha. Depois de toda essa situação, depois de toda essa exposição. Pois é, ele não tem tido muita sorte, ao que tudo indica. Depois da separação, teve uma briga na justiça entre os dois pra ficar com o nome Calypso. Mas no fim, nenhum dos dois pôde continuar usando. Eu acho que foi tipo assim, cara, não tem como... É, tipo, me quis separar o total. E eu acho que também não é um valor muito mensurável. É difícil mensurar, então... Ninguém vai ficar com ele pronto. Mas o Chimbinha ainda achou um jeito de contornar a situação. E ele criou uma banda com o nome X Calypso. Não é o Calypso, né, então? E no começo ele parecia, tipo, super empolgado com o projeto. Ele contratou a cantora Tabata Mendes pra ocupar o lugar da Joelma, né? Mas, cara, ela não chegou a ficar nem três meses na banda. E ela saiu tão precocemente, depois de um show que não teve praticamente nada de público. E de acordo com a entrevista que a Tabata deu, o Chimbinha deixou ela pra trás e foi embora com a banda. Isso porque ela tava atendendo fã por fã e demorando. Eu imagino que pra ela também era uma novidade, né? Então, tipo, ela tava ali curtindo aquele momento com os fãs. Mas pra ele também acho que tá acostumado, né? É, tipo, ele tem mais de 18 anos de carreira. Então, pra ele é super normal. Acho que pra ela, naquele momento, tipo, ela só tava aproveitando, sabe? É, eu acho que também se ela tivesse muitos, muitos anos de carreira, ela ia se acostumar com isso. E também não ia conseguir dar tanta atenção, né? Mas, cara, deixar pra trás. Coitada. Depois de Tabata Men's, a X Calypso contratou a cantora Leia Emanuele. A moça ficou um ano na banda, mas também saiu. E de acordo com o Chimbinha, a saída foi tranquila. Não teve nenhuma briga, simplesmente não fechou. E depois disso, eles tiveram que contratar uma nova cantora, uma nova vocal. E foi dessa vez a Michelle Andrade. Só que não passou muito tempo pro Chimbinha desistir dessa banda. Porque ele viu que, cara, o nome X Calypso não tava colando. Era hora de realmente deixar Calypso pra trás. Até porque, cara, eu acho que a marca Calypso tem muito Joelma, cara. É a Joelma jogando o cabelo pra baixo. Então, não tem como ele usar o nome X Calypso. Exato. Minha opinião. Tipo, até a primeira cantora ali, né? Ela acabou saindo por causa da falta de show, né? Teve poucas pessoas no show. Então, eu acho que essa marca que aconteceu no relacionamento deles acabou atrapalhando também. Tu imagina um show, sei lá, outra mulher cantando. É Calypso! Não é, cara. É a Joelma. A marca é a Joelma. E aí, ele criou uma nova banda. E o nome dessa banda agora passou a se chamar Banda X. Que depois acabou virando o grupo Cabaré do Brega. Mas acabou que também a Michelle saiu dessa banda depois de algum tempo. Então, sei lá, né, cara? Tava difícil realmente de encontrar uma figura, uma cantora, uma vocal que realmente ficasse e consolidasse uma marca. Porque também uma marca de uma música, de uma banda, não se cria de um mês pro outro. E, cara, recentemente vazaram algumas informações que alegam que o Chimbinha teria agredido uma colega da banda. A vocalista Carla Mauês, do Cabaré do Brega, que é esse grupo que ele tá até hoje. Cara, e o caso foi até parar na delegacia da mulher em Belém. E as delegações dela são de que o Chimbinha teria disparado uma sequência de palavrões enquanto eles estavam ali no ambiente de trabalho. Provavelmente em uma reunião, sabe? Tipo, imagina tu na frente de todo mundo e ser xingado, né? E desde então, o nome Jéssica Rodrigues foi aí apresentado como o possível vocal do grupo Cabaré do Brega. E, cara, a Joelma e o Chimbinha juntos acumularam uma fortuna de 70 milhões de reais. É dinheiro pra caramba, né? Isso em investimentos no Pará, Pernambuco e em São Paulo. Entre imóveis, a sede do escritório deles e bens como carro, ônibus, enfim. E, cara, sim, o Chimbinha está namorando. Esse ano ele comemorou a chegada dos 46 anos dele. E ele fez ali uma festinha na casa dele pra receber os amigos, familiares, enfim. E foi onde saiu uma foto no Instagram que aparece ele dando um beijo na namorada, na atual namorada, Karen Kathleen. Eu realmente espero que, tipo, o Chimbinha, ele melhore cada vez mais, né? Tipo, e seja feliz com a namorada dele porque, tipo, o passado dele meio que condena ele. Tipo, eu sei que aconteceu mais de algumas vezes, mas ele também é ser humano, ele pode errar. E eu espero que ele evolua com os erros que ele cometeu, saca? É, eu acredito que a gente aprende sofrendo. Eu espero que ele tenha sofrido pra realmente aprender, sabe? Exatamente. Que não é coisa que se faça. Até porque são informações que vazam na internet, nas notícias, e as pessoas acabam criando uma coisa assim com ele, sabe? Porque ninguém tolera esse tipo de coisa. Não, tipo, é uma coisa horrível que ele fez, saca? Mas que ele tenha pagado pelos erros. Que tenha aprendido, né? Que faça diferente agora. E, cara, ele tenta manter a vida dele o mais pessoal possível. Ele não fica expondo sobre o relacionamento atual dele, enfim. Eu acho que ele também, tipo... Tem um receio também. Receio, sim. Porque muita coisa vazou na mídia e... Querendo ou não, no Instagram deve ter muito hate também sobre relacionamento do... Tudo que ele fez, né? Sabe que a internet não perdoa, né? Enfim, gente. Pra resumir a história. A Joama hoje tá solteira, tá vivendo o amor dentro dela, esperando aí a alma gêmea, a tampa da panela dela. E o Chiminha já tá namorando com outra pessoa, tentou algumas bandas diferentes. Agora esse último grupo dele tá dando um pouco mais certo. Mas é essa a mensagem aí, como eles estão vivendo hoje. Mas eu acho que a grande lição aqui que a gente tem que tirar é... Eu acho que o que a Joama falou se dá muito certo, sabe? É, acorda, Pedro. E não bate em mulheres, né? Eu acho que é a principal lição, né? Não vai tratar os outros. Eu acho que é muito aquele negócio, cara, que tu faz, volta pra ti. Implanta, colhe e é essa aí a mensagem. Reflitam e até a próxima. Tchau. Acho que é isso, né? Temos mais alguma coisa pra complementar, assim, sobre ele? É, tipo, o que tem é que ele fez um implante capilar esse ano. Cara, e vocês não vão acreditar o que ele fez. Ele fez um implante. Tchau. 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 Tchau.